Meus amigos da Cavalgada Na Cavalgada todo mundo divertindo, homem e mulher sorrindo, festa melhor não tem Todos em fila montado em seu cavalo e tudo bem valorizado, dá gosto de se ver Todos em fila montado em seu cavalo e tudo bem valorizado, dá gosto de se ver Você veio de longe, eu vim também Participar dessa festa, porque melhor festa no mundo não tem Você veio de longe, eu vim também Participar dessa festa, porque melhor festa no mundo não tem Quer ir, mas eu vamo, quer ir, mas eu vambora Vamos pra Cavalgada, minha gente, chegou a hora Quer ir, mas eu vamo, quer ir, mas eu vambora Vamos pra Cavalgada, minha gente, chegou a hora Meus amigos da Cavalgada de Itauape Em agosto estaremos juntos novamente 14 e 15 de abril Quer ir, mas eu vamo, quer ir, mas eu vambora Vamos pra Cavalgada, minha gente, chegou a hora Quer ir, mas eu vamo, quer ir, mas eu vambora Vamos pra Cavalgada, minha gente, chegou a hora Na Cavalgada, todo mundo divertindo Homem e mulher sorrindo, festa melhor não tem Todos em fila, montado em seu cavalo e tudo bem valorizado, dá gosto de se ver Todos em fila, montado em seu cavalo e tudo bem valorizado, dá gosto de se ver Você veio de longe, eu vim também Participar dessa festa, porque melhor festa, no mundo não tem Você veio de longe, eu vim também Participar dessa festa, porque melhor festa, no mundo não tem Quer ir, mas eu vamo, quer ir, mas eu vambora Vamos pra Cavalgada, minha gente, chegou a hora Quer ir, mas eu vamo, quer ir, mas eu vambora Vamos pra Cavalgada, minha gente, chegou a hora Já tinha pendurado as botinas, mas é que nessa idade de correr o gado Mandei selar os cavalos, entrei na pista com a proteção do céu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Tá bom, a cidade já deu o que tinha de dar Vou achar o canto mais lindo quando me procurar Vou voltar pro que amo e pro que mais importa Eu confio na minha canhota e nas bênção de Deus Só vou tomar no braço o lugar que era meu Avisa aí que o campeão tá de volta Já tinha pendurado as botinas, mas é que dessa idade de correr o gado Mandei selar o cavalo, entrei na pista com a proteção do céu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Já tinha pendurado as botinas, mas é que dessa idade de correr o gado Mandei selar o cavalo, entrei na pista com a proteção do céu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Tá bom, a cidade já deu o que tinha de dar Vou achar o canto mais lindo quando me procurar Vou voltar pro que amo e pro que mais me importa Eu confio na minha canhota e nas bênção de Deus Só vou tomar no braço o lugar que era meu Avisa aí que o campeão tá de volta Já tinha pendurado as botinas, mas é que dessa idade de correr o gado Mandei selar o cavalo, entrei na pista com a proteção do céu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Já tinha pendurado as botinas, mas é que dessa idade de correr o gado Mandei selar o cavalo, entrei na pista com a proteção do céu Pode arrumar madeira pra fazer troféu 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 Vem aí o ranquinho que se apresenta agora É o Alas, representa no parque Lene Rios em Quixipeira, Bahia Tchê, 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 tchê Tchê, 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 t Obrigado.